Me leva, Senhor, ao lugar da Tua presença Me transforma, estampa o Teu caráter em mim Um abraço do Senhor, eu quero Um abraço do Senhor, eu preciso Me ensina, Senhor, a andar em Teus caminhos E saber que sempre o Senhor está em mim Um abraço do Senhor, eu quero Um abraço do Senhor, eu preciso Vem com o Teu fogo Vem com a Tua glória Encher este lugar Encher a minha vida Vem com o Teu fogo Vem com a Tua glória Encher este lugar Encher a minha vida Minha vida Me leva, Senhor, ao lugar da Tua presença Me transforma, estampa o Teu caráter em mim O abraço do Senhor, eu quero O abraço do Senhor, eu preciso Me ensina, Senhor, a andar em Teus caminhos E saber que sempre o Senhor, eu preciso O abraço do Senhor, eu quero O abraço do Senhor, eu preciso Vem com o Teu fogo Vem com a Tua glória Encher este lugar Encher este lugar Encher a minha vida Vem com o Teu fogo Vem com a Tua glória Encher este lugar Encher a minha vida Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Exaltado seja o nome do nosso Senhor